A Comissão de Alto Nível Brasil e China realizou mais um encontro, desta vez por meio de teleconferência. Criada em 2004, a COSBAN é um fórum de debate sobre temas de interesse bilateral. O vice-presidente Hamilton Mourão, que chefia o lado brasileiro, defendeu que o comércio de produtos agrícolas deve ser ampliado. Principal parceiro comercial desde 2009, a China repassou para o Brasil, no ano passado, 87 bilhões de dólares em compras. 27% de tudo o que é vendido pelo Brasil tem como destino um país asiático. Soja, minério de ferro e petróleo estão entre os principais produtos. A balança comercial em 2021 foi favorável ao Brasil em 40 bilhões de dólares. Tivemos um aumento no ano passado, em meio a essa questão da pandemia, e já nos primeiros quatro meses desse ano, esse aumento também continua a progredir, demonstrando então a fortaleza desse relacionamento. E o comércio de produtos agrícolas deverá ser ampliado com a perspectiva de abertura do mercado chinês a novos produtos brasileiros. Na reunião deste ano, os países traçaram as estratégias até 2031 e indicaram que vão manter o respeito, o diálogo político e a cooperação comercial, com foco na sustentabilidade. A sustentabilidade não pode ser vista como atributo de nicho de mercado ou de consumo de alta renda, mas como reflexo do esforço de nossos países para a transição rumo a uma economia de baixo carbono. No encontro, os países lembraram a cooperação mútua que ocorreu durante a pandemia de covid-19, e destacaram que os canais de diálogo permaneceram abertos e atuantes.